para render homenagem aos expedicionários pela comemoração dos 71 anos da vitória dos heróis soldados da FEB na tomada de Monte Castelo, que aconteceu no dia 21 de fevereiro de 1945 nos campos de operações da Itália na Segunda Guerra Mundial. Em nome da Prefeitura de Corupá, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, também da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, ANFEB, Sessão Regional de Jaraguá do Sul, agradecemos a presença de todos. Registramos aqui a presença da senhora Jaqueline Ptchait, Assessora de Educação e Cultura, neste ato representando o excelentíssimo senhor Luiz Carlos Tamanini, Prefeito de Corupá, e também nossa Secretária de Educação e Cultura, Maria Celina Acimento da Costa. Citamos também a presença do excelentíssimo senhor Tenente Coronel de Infantaria, Alexandre Marcos de Jesus, do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, registrando também a presença do veterano, senhor Walter Carlos Hertel, presidente da Associação da FEB, o veterano corupaense, senhor João Rodolfo Hauk, vice-presidente da Associação da FEB, senhor Ivo Kretzer, secretário da FEB. Registramos ainda a presença da senhora Nara, da Ação Educativa do Museu da Paz, senhora Natália Petri, vereadora de Jaraguá do Sul, senhora Hildegard Hauk e também a senhora Edila, que são esposas dos veteranos, senhora Ademir Fifi, o diretor de museus. Ainda agradecendo todas as demais esposas dos veteranos, demais familiares, amigas dos inspecionários, a imprensa, a escrita e falada, secretários municipais, diretoras de escolas, demais funcionários da administração municipal. Muito obrigada pela presença de todos. Neste momento, nós convidamos a todos para, em posição de sentido, ouvirmos o hino nacional. Tchau.